Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estou hoje aqui no meu passeio, estou em lua de mel aqui na Grécia, atualmente em Atenas, com essa belíssima vista do A... fugiu o nome... Acrópolis, vista do Acrópolis, que eu vou fazer loucura, é isso mesmo, vou fazer loucura, estou aqui eu no csgo.net com nada de dinheiro E vou depositar, usando o cartão de crédito, a bagatela de 300 dólares usando o cupom lucro, cupom lucro este que dá 40% de bônus no depósito Eu aceito adicionar fundos à conta, inclusive, último dia pra participar do sorteio mensal das 10 baionetas, no valor total de 28 mil reais, serão 10 vencedores no total É pra participar, é só depositar no csgo.net usando o cupom lucro e preencher o formulário, que o link tá aí na descrição Compra aprovada e vamos lá Gás, hoje eu tô aqui pra fazer uma única loucura aqui no aprimoramento, tá? Uma única loucura aqui no aprimoramento, eu tô com 420 dólares Isso me dá 28% em uma Fire Serpent É ela que eu quero, já foi Vai, vá, pô Fé em Deus Puta que pariu, tá lá Meu Deus do céu Meu Deus, eu vou morrer Gás, ai, 81 a gente já ganhava Caralho, deu certo, guys Mano, eu depositei 300 dólares no cartão de crédito 300, deixa eu colocar em tela cheia aqui pra vocês verem Tá dando pra ver? Há um minuto atrás, compra bem sucedida Pay Game Money Aprovado, 1.500 e lá vai pedrada Mano, deu certo, velho Depositei 300 dólares e tô saindo com mais de mil Porque essa AK vale mais de mil Agora é só esperar chegar essa AK, velho Tá falando aqui 946 Mas vamos ver quanto que ela vale de verdade Na Valve, na Steam Vamos ver então Mano, eu vou até baixar o CS aqui nesse notebook Que não tinha só pra ver essa skin Ó, clã, já chegou aqui a AK Tá aqui Ela veio veterana de guerra, StatTrek Porém, com o Finetic Olo 2014 Não sei quanto vale esse adesivo Acredito eu que não seja muito Mas tá bom Vamos ver quanto vale essa AK 6.442 Ou seja, eu depositei 1.588 E ganhei 6.442 Quase 5 vezes o valor que eu depositei Obrigado, meu Deus Eu quero ver essa skin lá dentro do jogo, velho Eu quero muito ver essa skin lá dentro do jogo Tá aqui, ó Recebo Recebo, sou eu Deixa eu ver também quanto que tá valendo esse Finetic Eu acho que não vale muito, não Mas vale 100 euros 120 euros, pô Vale 600 reais Tá bom pra caraca Tá bom pra caralho E esse incendiário holográfico? Vamos ver Esse incendiário vale mais 26 Então 630 Temos 630 reais de adesivo colado nela Tá bom, tá bom Tá mais do que bom Guys, pelo que eu tô vendo aqui Vai demorar ainda pra caralho Pra baixar o CS Na velocidade que tá a internet aqui do hotel Eu vou só tentar ver como que tá essa cara Naquelas screenshots mesmo Vamos ver como é que ela tá Aqui, ó, clã Aqui tá ela Sendo muito sincero Eu gostei bastante, velho Por mais que eu gostaria que o adesivo da Finetic Ao invés de tá aqui no meio Estivesse na madeira É o adesivo mais raro que tá colado nela Esse daqui não é tão raro Na verdade não é nem um pouco raro Esse daqui já é um adesivo de 600 reais da Finetic 2014 E o que está desgastado nela De verdade é o Paint Porém, essa skin é uma skin veterana de guerra E ela veio com float 048 Lembrando que o limite do veterano de guerra aqui É no 045 Então tipo, ela veio muito conservada Por ser uma veterana de guerra Veio muito top E também tem o fato dela ser uma K47 Sede Fire, Serpent e Stat Trek Que já agrega um valor maior ainda E tipo, todas as vezes que eu eliminar algum inimigo Conta as kills aqui no Stat Trek Se você reparar bem Nessa parte de cima Onde é o desenho da Serpente Não tá nem um pouco desgastado Tem um detalhezinho aqui em cima que tá desgastado Um pouquinho aqui na frente Apenas o Paint mesmo Que tá todo arrebentado Mas por ela ser veterana de guerra Ela tá linda, maravilhosa Podia ter vindo muito pior Podia ter vindo desastrosamente pior Mas mano, eu só sei que deu bom pra caramba Porque eu consegui sacar aqui De 6.500 reais Depositando apenas 300 dólares No CSGO.net É claro Usando o cupom lucro Lembrando novamente Em deposito usando o cupom lucro Neste mês de agosto Participa do sorteio de 10 baionetas Doppler Mas corre Porque o sorteio vai ser finalizado No dia 1º de setembro Meus lindos Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto, vens Tchau 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 Tchau